Tento tanta vontade Vou não saber te amar Tenho tanta vontade De te procurar De pedir perdão Vou não saber te amar Quantas vezes eu pedi Para você ensinar Tantas vezes E sofria Ao teu lado Quando você partiu Por dentro Feio meu coração Com a sua traição Quando você partiu Por dentro Feio meu coração Com a sua traição Sei que devo ir Estou aqui Pra duvidar Mas sei que pensando em ti Não sei se devo ir Estou aqui Não sei se devo ir Não sei se devo ir Te pedir perdão Não sei se devo ir Estou aqui Na dúvida Segui pensando em ti Não sei se devo ir Estou aqui Na dúvida Segui pensando em ti Na dúvida Segui pensando em ti Não sei se devo ir Segui pensando em ti